O que é sagrado para você? Objetos podem se tornar relíquias adoradas por milhões de pessoas ao redor do mundo? E se essas relíquias tivessem tido contato com ninguém menos que Jesus Cristo? Eu sou Ivan Lima e você é sempre muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Para muitos cristãos, os objetos que entrarem em contato com Jesus, de certa forma, tiveram uma relevância para a história se tornando objetos sagrados. Alguns deles se perderam ao longo do tempo e se tornaram lendas. Outros estão expostos em diversas igrejas ao redor do mundo. Uma outra coisa muito importante a ser dita é que alguns desses objetos não possuem comprovação científica de que fizeram realmente parte da vida de Jesus. Por outro lado, nós não temos nenhuma intenção de ferir a fé de ninguém. Só estamos mostrando os objetos que se acredita que Cristo teve contato e que, por causa disso, são venerados pelos fiéis. Vamos começar com um item que algumas pessoas não costumam se lembrar a respeito da crucificação de Cristo, mas que mesmo assim é importante. Eu estou falando dos pregos que perfuraram as mãos do homem de Nazaré e também os seus pés. No caso, um desses pregos está localizado na Catedral de Bamberg, em solo alemão. Você acredita que uma escada pode ser algo sagrado e uma das relíquias de Cristo? Para muitos cristãos, isso é extremamente possível. Se você conhece muito bem a história de como foi todo o processo que levou à morte de Jesus, deve saber que, antes de ser morto, ele foi levado para ser julgado por Ponço Pilatos, na cidade de Jerusalém. Pilatos era o governador da província romana da Judéia e também servia como juiz quando necessário. Durante o julgamento de Cristo, ele não quis se envolver e tentou de tudo para não condenar Jesus. Ele chegou a lavar literalmente as mãos, afirmando que não iria se responsabilizar pelo sangue de Cristo. Daí, inclusive, surgiu a expressão que todo mundo conhece de lavar as mãos, que significa que você não quer se envolver na situação. O que importa disso tudo é que, nesse julgamento, Jesus teve que subir uma escada que levava aonde Ponço Pilatos estava. Incrivelmente, essas escadas foram realmente tiradas de Jerusalém e transportadas até a Europa no século IV. A escada possui 28 degraus de mármore revestidos de madeira. Ela está localizada na Arquibasílica de São João de Latrão, na cidade de Roma, na Itália. A título de curiosidade, além da escada santa, o local também é conhecido por conter o túmulo de vários papas e alguns cardeais importantes. Outro objeto muito importante, geralmente lembrado a respeito da crucificação de Cristo, é a coroa de espinhos que os soldados romanos colocaram na cabeça de Jesus como forma de zombar e, ao mesmo tempo, punir, já que diziam que ele era o rei dos judeus. Segundo a tradição cristã, um pedaço da coroa estaria localizada na Catedral de Notre-Dame, em Paris, na França. Ela foi inserida em um receptáculo de ouro, sendo que uma das partes é feita de vidro, justamente para se poder observar a relíquia. Testes ainda precisam ser feitos para provar se a coroa é real ou não. Porém, isso não impede a sua veneração. Uma relíquia bastante famosa é a lança que teria perfurado Jesus. Após a crucificação de Cristo, os soldados romanos queriam verificar se ele estava morto ou não. Por causa disso, um deles acabou perfurando o flanco de Jesus. Essa lança acabou entrando em contato com o sangue do homem de Nazaré, o que fez com que o objeto se tornasse sagrado. O detalhe é que, ao longo da história, a lança acabou sumindo, mas teria reaparecido em alguns lugares do mundo. A mais famosa das lanças é a que fica localizada na Áustria e que está exposta no Museu Wettlich-Wasskammer. Essa lança já foi cobiçada por personalidades como Adolf Hitler e Napoleão Bonaparte. Sua história é bem interessante e possui reviravoltas inesperadas. Inclusive, fizemos um vídeo aqui na Fatos contando a história específica desse objeto. Se você ainda não viu, corre lá e confira. Na Alemanha, está uma roupa a qual alguns fiéis acreditam ter sido a última que Jesus usou antes de ser levado até o Calvário. A túnica está localizada na Catedral de Tréveres. Não se sabe realmente se ela foi utilizada por Cristo. Porém, isso não impede que milhares de fiéis lotem o santuário todos os anos. O véu de Verônica é considerado uma das relíquias mais importantes de Jesus. Apesar da história não ter sido retratada em nenhum dos evangelhos, ela foi passada de forma oral ao longo dos anos e se tornou uma tradição. Aparecendo em vários filmes ou encenações de teatro a respeito da morte de Cristo. Se você quiser vê-lo pessoalmente, terá que procurá-lo pelo mundo. Afinal, para a maioria dos historiadores, ao longo do tempo, ele acabou se perdendo. Mas, incrivelmente, existem seis imagens ao redor do mundo que alegam ser do véu de Verônica ou de uma cópia dele. Agora, pare para pensar. Se você for escolher um único símbolo para representar o cristianismo, qual seria? Provavelmente, você deve estar pensando na cruz, certo? E se eu te dissesse que alguns lugares alegam ter pelo menos um pedaço da cruz original, na qual o homem que fundou o cristianismo foi morto? Você pode encontrar fragmentos da cruz em Viena, na Áustria, em Notre-Dame, em Paris, na Catedral Metropolitana da Cidade do México, em outros vários lugares. O problema desses pedaços é que se você começar a somar todos os pedaços, você conseguiria construir várias cruzes. E, como sabemos, Jesus foi crucificado em apenas uma. Preciso ressaltar que não é descartado que alguns fragmentos possam ser verdadeiros e realmente terem sido parte da cruz original. Porém, obviamente, alguns são falsos. O difícil atualmente é justamente provar quais são os reais e quais são os falsos, já que esse assunto envolve a fé das pessoas. Uma outra relíquia bastante famosa e que também provoca muita polêmica entre os pesquisadores é o Santo Sudário. O Sudário é uma peça feita de linho que possui 4,5 metros de comprimento por 1,10 de largura. O interessante dessa história é que, na própria Bíblia, consta que, após sua morte, Cristo foi envolvido em um pano de linho limpo. O problema é que essa peça ficou sumida ao longo de mais de mil anos e foi aparecer na França em 1349. De início, se considerou que o Sudário era falso e sua veneração foi proibida. Porém, como cada vez mais as pessoas passaram a acreditar que aquela era a peça original, o Sudário passou a ser tratado como verdadeiro pela própria igreja. Esse foi um dos objetos mais estudados ao longo da história. De acordo com algumas pesquisas realizadas e testes de carbono-14 feitos recentemente, o Sudário seria, na verdade, uma falsificação criada no século XIV com o objetivo de se atrair mais fiéis para a igreja. O pedaço de pano é mantido pela Catedral de São João Batista na cidade de Turim, na Itália. Entretanto, ele não fica à disposição de qualquer pessoa. Somente membros do alto nível da igreja possuem acesso ao pano. De vez em quando, ele é exibido para os fiéis. Porém, sua última exibição foi no ano de 2018. Agora, você já pensou em conhecer o que poderia ser o verdadeiro sangue de Jesus? Saiba que isso é teoricamente possível. Existe uma história de que, após a crucificação de Jesus, um homem chamado José de Arimateia teria enxugado a face de Cristo com um pedaço de pano. Esse pano teria ficado guardado na cidade de Jerusalém por vários anos. Depois, com o início da época das cruzadas, os europeus teriam conseguido obter essa relíquia e a levaram para a Europa. Atualmente, ela se encontra na Basílica do Sangue Sagrado, na cidade de Bruges, na Bélgica. Todos os anos, há uma procissão na qual a relíquia é exposta para quem quiser ver. Mas, sem dúvida nenhuma, a maior de todas as relíquias de Jesus é o Santo Graal. Essa história, que por vezes se confunde com lendas e que já foi transformada em vários filmes, livros e séries, fez com que muitas pessoas dedicassem as suas vidas atrás do objeto sagrado. A mais famosa dessas histórias é a de que o Santo Graal seria um cálice. O que se sabe realmente é que, antes de morrer, Cristo se reuniu com seus apóstolos e fez a última ceia com eles. Nessa ceia, ele tomou vinho e comeu pão. O vinho teria sido tomado em uma espécie de cálice. Há uma versão da história na qual o sangue verdadeiro de Jesus teria sido colocado em um cálice após a sua morte. Porém, infelizmente, não tem como checar se algumas dessas versões é real ou não. E é aí que a história se confunde com a lenda, já que muitas pessoas afirmam que o cálice se perdeu ao longo do tempo e outras dizem que ele foi guardado pelo Vaticano e está em um cofre secreto. Existem até os que afirmam que o cálice jamais existiu e que outros objetos poderiam ser o Santo Graal. No livro O Código da Vinte, o Santo Graal é descrito como a linhagem sanguínea de Cristo, ponto que é bastante polêmico e que, apesar do livro ser uma obra de ficção, possui seus defensores. Infelizmente, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um abraço e até o próximo encontro. Tchau!